Como opção para evitar o consumo etílico, muitos clientes optam por aquelas cervejas que informam no rótulo que não possuem álcool. Mas mesmo essas cervejas possuem um teor alcoólico, ainda que mínimo. E uma decisão da Justiça nesta semana pode gerar uma mudança no olhar do consumidor sobre a cerveja sem álcool. Nesse supermercado encontramos três marcas de cervejas sem álcool. Todas têm a informação de 0% de álcool em destaque no rótulo. Apenas uma delas também traz a composição na embalagem. E ali, em letras miúdas, garante, a cerveja não contém álcool. Índice 0,0%. Nas demais cervejas, a composição não está na embalagem. Se aparece ali, por exemplo, está dizendo que não é, tem que ser o que está ali, não pode ser diferente. Pela legislação brasileira, cervejas com até 0,5% de álcool em sua composição eram consideradas cervejas sem álcool. Mas essa semana, o STJ decidiu que as cervejarias não podem mais utilizar a expressão sem álcool se o índice não for de fato 0,0%. A decisão é resultado de uma ação civil pública movida pela Associação Brasileira de Defesa da Saúde do Consumidor. Fica ruim, né? Eles citam uma coisa e dizem outra. Marcelo Scavone, diretor da Escola da Cerveja em Porto Alegre, explica que a fermentação do açúcar que produz o álcool na cerveja. E que o índice de 0,5% de álcool é muito pequeno. A gente sabe que tem homeopatias e outros medicamentos que, inclusive, são dados para a criança, que tem mais do que 0,5% de álcool. Então, realmente, é uma polêmica mesmo. A gente sabe que tem uma corrente muito forte dizendo que 0,5% não pode, então tem que tirar do rótulo da cerveja. Para ele, a denominação sem álcool é uma questão menor, que se resolve mudando o nome das cervejas. Sobre a possibilidade das pessoas ficarem alcoolizadas bebendo as tais cervejas sem álcool, ele diz que isso depende de cada organismo. E, mesmo assim, seria necessário beber muita cerveja. Vai depender do organismo de cada um, né? Do poder de processamento que o organismo de cada um tem de processar o álcool. Então, pode ser que tenha pessoas que sejam mais fracas, independente do peso ou da altura. Tem pessoas que são mais fracas um pouco para a bebida, ou seja, o seu fígado não processa tão rápido o álcool. E aí, essas pessoas vão realmente ficar, de certa forma, um pouco alcoolizadas. A Ambev informa que sua linha de cervejas sem álcool já atendem à determinação do STJ. Os produtos contêm índice zero de álcool.